Bruninho, tá pressionado, Bruninho, passe pra frente ali do Capitão Kulik, pro Dedé, briga pela bola com o Samuel, pra cima do Eduardo também, uma bomba! Eduardo, aberto na esquerda, Samuel, é pra ele, Samuel, tem no corredor o Júlio, tentou ali o drible, Samuel, bola chega no fundo, tentou o Júlio! Olha, ainda não cometeu faltas do Fute Adrenalina, Gustavo, Samuel, tem no corredor ali o Eduardo, vem de longe, com o Eduardo, de novo com o Rafael, Eduardo, passe no corredor, Samuel, levou pro fundo, tentou bater, Bruninho, boa bola pro Kulik, já fugiu com o Ewa, tentou o passe, cortou no meio do caminho o Gustavo, Gustavo de calcanhar, bolão pro Rafael, nem pôde, perna direita, bateu a bola de Ziano! Lance de perigo, contra a C13, vem uma bomba do Eduardo, a bola subiu, o passe pro Gustavo, não se entenderam, deram de graça um lance muito bom pra equipe do Fute Adrenalina, tenta girar ali o Viegas, vem uma bomba pra fora, Viegas, Enzo, tentou o passe pra frente, a bola chegou no Rafael, lindo drible do Rafael na cara do gol! 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 Riquelmi, solta no vazio pro Bruninho, vai chegar primeiro, que a bola bateu, cruzado na trave, vai sobrar de novo o Bruninho, bateu! Pra ele a bola Sai o remessor de meta Remessor de meta pro Enzo Já faz o lançamento pro Pietro Tenta girar, perdeu Já vem o Viegas, vem o pivôzão Bateu o cruzão Cauã na bola, Rian no gol Cauã na bola, bateu Rian, defendeu Reverso na esquerda de novo, capitão Kulik Passe pra frente, boa bola pro Viegas Viegas, protegeu pra cima do Rafael Vem na força do pivôzão, bateu cruzado Enzo Vem Soneca Na barreira do Enzo Nove segundos pra terminar o primeiro tempo Soneca, vem uma bomba, Enzo Vem no primeiro tempo, vai o C3 e tomar o segundo gol Soneca, tenta o passe pra frente, cortou, né Cauã Tenta o passe, Soneca brigou Bola sobrou de novo com Cauã Tem aberto o Samuel, uma bomba Por dentro, Cauã Samuel Tem aberto na esquerda ali o Eduardo Samuel tem aqui do ladinho dele o Cauã Tá no meio de dois Limpo bem o lance, o Cauã bateu A bola saiu França ali, Rian Rian Vai fazer o lançamento por cima Viegas, foi no corpo ali o Viegas Vem o Enzo Viega na cara do gol Tenta o empate, o fute de adrenalina Cauã Tentou o passe pra frente, a bola tocou ali no Rian Vai chegar cortando ali o Riquelme Capou ali o Cauã, né Em cima do goleirão Rian E agora ele achou um bolão pro Eduardo Eduardo Cauã Vem de longe, vem o bico a bola São dois na barreira Quem vem pra cobrança é o Eduardo Cauã Tenta o passe longo Bolão pro São É Dois a dois Faltando catorze e vinte e cinco Pra terminar o jogo Braga Vem Riquelme pra fora O nosso VAR E vem pro jogo ali o Bruninho Autor de um dos gols do C13 Bruninho na habilidade Bateu de perna esquerda pra fora É três pra dois Pra C13 Tentou um passe com o Ligue Perdeu Agora é dois pra um Pro fute de adrenalina Cauã Chegou de carrinho Bolão pro Eduardo Bola desvia Faz o terceiro Cauã Samuel Passe mais atrás Gustavo bateu de longe Mas ainda tem o dezoito ainda Tem dezoito C13 É a bola desviou Tem na referência de novo ali O habilidoso Júlio Cauã Cavadinha pro O Gustavo Chegou primeiro Que o Guilherme Defesaça Volta pro jogo ali O Rafael e o Júlio Cauã Tem espaço Já ainda cercou ele ali Vem Cauã Bateu de longe A bola teve desvia Tiro Tem pra cobrança de Júlio Já olhou ali pro Rafael Teve que soltar no corredor Pro Cauã Eduardo Tem espaço Bateu de longe Guilherme Eduardo recupera Tem tão passe Entrou no meio do caminho Viegas recuperou Vai sobrar com Cueva Mulique Cueva Dominou de perna esquerda Bateu de direita Enzo Pra terminar o jogo Vem pra cobrança Cauã Cavadinha Reando as vestidas Ali Viegas Falta Eduardo foi pra tomar dele E tomou amarelo os dois Bola foi desviada No soneca Bola saiu É tiro de campo Cortou linha Cauã Volta recupera Deu Bruninho Atravessa de Alala Bola chegou no Eduardo Tá pressionado pelo Viegas Roubou Viegas Limpa o lance Bateu Enzo Viega Número 12 Bruninho E vem o futebol da Alina Pietro Rafael Bolão pro Eduardo Tá de frente Uma bomba Guiã Vindo o lance do Cauã Cortou Deixou também o Bruninho pra trás Mas acabou pisando na bola É aí vem o Bruninho Três contra o goleiro Na cara do gol Bruninho Enzo Bateu com o Eva Gustavo Tentou passe mais atrás Rafael Eduardo Dominou de novo com Rafael Tem por dentro o Gustavo Rafael Tentou bater de longe A bola Vai mandar de longe Colique Chega cortando de novo Vai nos pés do Enzo Vem de novo a equipe Do Fute Adrenalina Vai mandar de longe Na trave painted Olha A breath E E E Obrigado.